Bom dia! Gostaria de ler aqui uma nota sobre o ocorrido com o Zezé de Camargo e meu filho Augusto no São João, em Natal, no Arena das Dunas. Gente, eu gostaria de esclarecer os fatos sobre o que realmente aconteceu no nosso encontro com o Zezé de Camargo. Quero dizer para vocês que ao longo desses 42 anos, criando dois filhos autistas, inclusive quando o autismo era praticamente desconhecido, que nós passamos por muitos momentos de preconceito, que vocês nem imaginam, de até os meninos serem proibidos de frequentar alguns ambientes. Por isso mesmo, tenho plena convicção de que sei identificar quando eles são tratados de forma preconceituosa, pejorativa ou depreciativa. Então, o que realmente aconteceu? Após o show de Zezé e Luciano, eu e os meninos fomos convidados para falar com o cantor. Ficamos esperando por ele numa área que dá acesso ao camarim. E quando o Zezé foi chegando, encontrou com o nosso grupo e vendo a ansiedade dos dois, dos meus filhos, para o alimismo para atendê-los. Ângelo e Augusto foram logo conversando, como é do feitino deles. E eu comecei a filmar. Logo no início, Zezé, ao tentar interagir com eles, talvez tenha sido infeliz em imitar o balanço de Augusto, que despertou a atenção de muitos de nossos seguidores, que viram aquele gesto como um tratamento preconceituoso e capacitista. Esse momento gerou muitas críticas, inclusive por parte da mídia e blogs de influência, que ficaram descontentes com a atitude do cantor. Quando postei o vídeo, não imaginava que poderia ter essa repercussão, pois nem eu nem os meninos nos sentimos ofendidos. Diante disso, e tendo em vista a repercussão negativa, eu, como mãe e mulher justa e sensata que sempre procurei ser, me senti na obrigação de me manifestar, acreditando que é o que nossos seguidores estão esperando. O fato de Zezé ter imitado o balançar não me pareceu que sua intenção fosse de deboche ou um ato desrespeitoso, de forma alguma. Mas é apenas uma tentativa de interagir com os meus filhos desde o início e com simpatia. O que, de mais importante, procuro enxergar nos atos das pessoas é a sua intenção. O que vi em Zezé de Camargo não está limitado àqueles segundos iniciais do encontro, quando ele imitou a busca. O que vi em Zezé de Camargo, o tratamento atencioso de apreço e aberto que ele dispensou aos meus filhos, como também sua mulher, Graciele. E o resultado disso foi a felicidade deles, que para mim é o mais importante. Finalmente, externo a todos que se sensibilizaram com o caso e, especialmente, aos nossos seguidores, o nosso muitíssimo reconhecimento e gratidão, que reforça ainda mais a nossa convicção do grande carinho, apreço e amor que são atribuídos aos nossos filhos. Muito obrigada.